A CIDADE NO BRASIL Quero ver Brasília em paz A alegria de toda essa gente Meu coração é daqui, assim como você Eu quero acreditar, fazer acontecer Eu quero pra mim, pra você Queremos nosso melhor amigo Eu quero pra mim, pra você Queremos pra todos nós o amigo Eu quero pra mim, pra você Queremos nosso melhor amigo Eu quero pra mim, pra você Queremos pra todos nós o amigo Quero ver Brasília em paz A alegria de toda essa gente Meu coração é daqui, assim como você Eu quero acreditar, fazer acontecer Eu quero pra mim, pra você Queremos nosso melhor amigo Eu quero pra mim, pra você Queremos pra todos nós o amigo Amigo, eu quero pra mim, pra você Queremos nosso melhor amigo Eu quero pra mim, pra você Queremos pra todos nós o amigo Arruda e Paulo Otávio Juntos por Brasília Santuário da Serra Dourada Natureza dormindo no cio Aianguera, malícia e magia Bota fogo nas águas do rio O futuro bate a porta Traz um tempo diferente Mato Grosso segue em frente E não pode parar A família ganha força nessa nova caminhada Tem mais vida e saúde, segurança, casa, estrada Quem sabe faz agora, não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é para o margem Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é para o margem Educação é o caminho Para o desenvolvimento Norte, sul, leste, oeste A gente vê o crescimento Quem sabe faz agora, não espera acontecer É por isso que eu digo Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é para o margem Tá na palma da mão Tá na mão de quem sabe O povo já decidiu Governador é para o margem O povo já decidiu Governador é para o margem O povo já decidiu Divulgão é para o margem Amém.